Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do Software S2 Automotive+. E hoje a gente vai apresentar o novo recurso de Schedule. Vamos lá então. O Schedule é um módulo que permite agendar a execução de rotinas de forma automática em horários que o usuário possa deixar o computador ligado. E o sistema vai executar sozinho essas rotinas. Aqui em rotinas Schedule são as rotinas que a IS2 vai disponibilizar que podem ser agendadas dentro do Schedule. Inicialmente a gente colocou apenas a rotina de recálculo de saldo de estoques que é uma rotina que deve ser, a gente sempre recomenda, deve ser executada periodicamente para manter atualizado os saldos de estoque dos produtos. Especificamente, essa rotina, ela deve, caso a empresa não tenha feito ainda, ela deve ser executada para todos os produtos, de forma manual. Por exemplo, no final de semana, ele deixa executando ela ali, quando a base é muito grande. Por quê? Aqui, para fazer isso, marca aqui o DT e as tuas saldos, coloca a data a partir da qual, ele vai marcar todos os produtos, e depois clica em recalcula saldos para que a rotina seja executada. O que acontece? Quando essa rotina é executada, no momento que ela é executada, ela coloca a data de execução aqui nesse campo aqui. Então, para o schedule funcionar de forma automática, digamos que a gente coloque semanalmente, tem que ter algum valor nesse campo de data da última execução. Por quê? Porque esse campo de data da última execução, ele vai vir aqui para esse campo data a tua saldo a partir de... Então, por exemplo, se executar hoje, de forma manual, daqui a uma semana vai estar agendado lá no sistema, ele vai pegar essa data de hoje, como a data a partir da qual ele precisa executar, rodar os saldos. Então, precisa ter essa data aqui. Bom, vamos mostrar então como fazer o agendamento. Então, a gente vem aqui em miscelana e schedule. A gente clica em novo, marca o campo ativo, que significa que ela vai ser executada. Então, recalcula saldo do estoque. Se eu quiser desabilitar o momento dele, o sistema vai parar de executar. Seleciona a rotina. Eu tenho três opções, diário, semanal ou mensal. Quando é diário, eu só coloco a hora. Quando é semanal, eu coloco o dia da semana. E quando é mensal, eu coloco o dia do mês. Então, eu vou colocar o diário aqui. E o horário aqui tem que ser entre 18 e 5 da manhã. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 00, 01, 02, 03, 04, 05. São as horas que estão disponíveis. Eu salvo aqui. No caso, tem que, de preferência, o servidor. Deixar ele aberto com o sistema. Não precisa estar aberto em nenhuma tela. Só simplesmente aberto aqui. E deixar ele assim. E daí, começou a executar. Ele vai... Claro que eu estou com uma base bem pequena aqui, exatamente, para essa rotina não demorar muito. Mas, é só deixar o sistema aberto. E daí, você pode colocar em qualquer horário da noite. Quanto maior a frequência, menor o processamento. Então, digamos, se você faz diário, ele vai executar, digamos, hoje, a rotina. Amanhã, ele vai executar buscando os dados só de ontem, de hoje, no caso, para o dia seguinte. Então, vai ser sempre um intervalo menor. Quanto menor o intervalo, menor os dados que ele vai buscar ali dos movimentos de estoque, nesse caso. E mais rápido ela vai reprocessar. Então, essa é a forma aí que tem agora para agendar. Se quiser fazer isso semanalmente, também pode ser. Lembrando que o computador vai ter que ficar ligado. Se alguma empresa não tem como costume fazer isso. Então, de repente, durante a semana, numa virada de noite, de segunda para terça, alguma assim, semanalmente. Possa deixar agendada a rotina para ser executada. Então, e com o passar do tempo, a gente vai adicionando mais rotinas aí para diminuir o trabalho do usuário durante o seu horário normal de trabalho. Certo, gente? Obrigado, era isso. Até a próxima.